Olá pessoal, nós estamos aqui no Bazar Nosso Lar Nós estamos aqui na banca do 51 Arte do Rodrigo Que trabalha com luminárias, não é isso Rodrigo? Isso É isso, e aqui o que é que a gente tem? Várias luminárias, né? Essa daqui é um tipo de luminária, né? Essa é uma vodka francesa Vodka francesa, que você tem uma luminária Quanto custa essa vodka francesa? 50 reais a luminária 50 reais a luminária Fora a luminária tem caneca aqui também, né? 40 reais qualquer caneca Qualquer caneca, 40 reais E dá pra beber muito aqui, hein? Aqui tem outra caneca estreitinha, né? Vamos pegar devagar É a Ciroc A Ciroc, tá aí, ó Também quanto? 40 reais 40 reais E fora isso daqui tem outra luminária legal aqui Bluetooth Bluetooth Quer dizer que eu ligo essa luminária de longe, é isso ou não? Você conecta ela no seu celular Coloca lá no YouTube e rola um som aí Rola um som também Quer dizer, tem music aí? Legal Quanto custa essa? Essa 80 reais 80 reais Tá aí a plaquinha de 51 arte Ou seja, e tem essas outras aqui com a luz amarela, né? 80 reais 80 reais também Elas tem Os cristais, né? Ah, tem cristal aqui dentro Legal E aí tem também os abajures, né? Abajurzinho com a garrafa como base Quanto tá esse abajur? 50 reais 50 reais 50 reais Os de whisky e gin 40 reais os de cerveja 40 reais de cerveja E ainda tem aqui Jack Denner Eu acho que o que é isso aqui Isso é um alambique É um alambiquezinho Quanto é esse alambique? Tem com dois copinhos, 80 reais 80 reais E esse outro aqui é uma luminária aí? É, também é uma luminária Tá Parecida com essa aqui Só que aquela luz é mais forte Entendi Ou seja, gostei do produto Quero encomendar Como eu te acho Quando eu não te acho aqui Arroba 51 arte no Instagram No Instagram Arroba 51 arte Tem um WhatsApp Para deixar? 996905719 Vou mostrar aqui Para ficar legal Rapidinho, ó Vamos lá Vamos mostrar aqui, ó Venha conhecer nossos produtos Está aí as garrafas luminárias As canecas também E tá lá Arroba 51 Arroba 51 Underline Arte Ou 996905719 Com o Rodrigo Valeu, Rodrigo Sucesso sempre